...que tem à sua frente um cara jovem, trabalhador, dedicado. Ontem eu estive no DIC do Cabrito e disse, Marcílio, eu quero fazer um projeto para urbanizar o DIC do Cabrito. Hoje, ele já estava lá me mandando as fotos pelo celular para mostrar que a equipe dele estava fazendo um levantamento de uma autorização que eu dei ontem. Então, eu quero aqui uma salva de palmas para Marcílio Vasco, da Desal, que vem fazendo um grande trabalho para a Prefeitura do Salvador.